A Câmara Municipal de Braga 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 Mas isto para dizer que é com grande estima que o Cá tem. De facto, o João Rodrigues aponta aqui uma expressão que eu considero como essencial para a análise do desenrolar deste processo, que é o processo intrincado. Mas eu acho aqui, mais do que estarmos aqui a fazer um ataque gratuito do ponto de vista político e do ponto de vista partidário, acho que o registro não é este, mas acho que o João Rodrigues vem aqui dar novidades que eu acho que toda a cidade há muito que espera. E mais do que estarmos aqui a definir os 30% que vão ser dedicados a isto, aquilo ou aquilo outro, é importante percebermos que foi este Executivo em 2013, foi o Presidente da Junta de São Vítor em 2013, antes disso ainda, foi os partidos que sustentam a coligação também na Assembleia Municipal que sempre defenderam as sete fontes como bandeira, a grande bandeira do primeiro mandato. Estamos a caminhar para o fim do terceiro. E a urgência disto prende-se precisamente com termos respostas para as quais estamos à espera há 10 anos. Sabemos bem o processo de negociação, quem foi chamado à mesa das negociações, quem não foi. Agora, eu acho que é essencial as pessoas saberem e a própria coligação prestar contas deste atraso e explicar, de facto, porquê é que estamos neste ponto. Eu acho que, mais do que fazer partidarito com isto, dizer mesmo que as sete fontes vêm, a meu ver, com décadas de atraso. Décadas de atraso. E hoje temos ainda mais urgência e mais necessidade em termos das sete fontes. Não só pela preservação do património histórico e cultural, que acho que chegamos a um ponto em que essa situação fica salvaguardada também com o Plano Pormenor de 2011, mas também com o trabalho que a Junta de São Vítor fez, com o trabalho que o município fez. Estamos agora na preservação também da parte florestal, da parte arborizável, da parte em que os bracarenses precisam para terem um grande espaço de usufruto familiar, de usufruto cívico, de usufruto até de saúde. Porque, à medida que a cidade cresce, percebemos que, cada vez mais, os equipamentos de lazer que a cidade tem, não só se demonstram, muitos deles, obsoletos, como tivemos com os parques infantis, mas as pessoas precisam de andar na rua. A pandemia demonstrou-nos isto. E, de facto, as sete fontes é uma urgência e é um desidrato local, um desidrato municipal, porque é urgente, como digo, vem com décadas de atraso, e eu acho que viemos... Essas pessoas também já vêm no anterior... Claro que sim, claro que sim, e por isso me penitencio. Aliás, se há coisa que eu tenho demonstrado no programa, é coerência. É coerência. Mas já que estamos nesta fase, acho que não importa com que décadas de atraso venha, o que importa é que haja sete fontes. E esta notícia que nos é trazida aqui hoje, de que já estamos, se calhar, numa primeira fase de uma redação de um caderno de encargos, é, de facto, um cumprir de expectativas da população bracarense, um cumprir de expectativas também da oposição, mas, muito feliz me deixa também, um cumprir de expectativas da própria coligação. Portanto, acho que é com alegria que ouvimos isto. Finalmente, o parque vai avançar. Joaquim, queres comentar as palavras até um pouco elogiosas do José Eduardo? Em primeiro lugar, queria comentar os seus espectadores. Vou perguntar também o diretor da Mio Pereira, o José Eduardo Veia, o vereador João Rodrigues. É com imenso gosto que temos aqui o vereador aqui na... Ele já devia ter vindo ao programa mais cedo, penso eu. Há do trabalho que está a fazer agora na cidade, com respostas... Com uma resposta bastante direcionada para, por exemplo, as coisas da habitação. O que nós temos agora aqui, realmente, ultimamente, já há uns anos nesta parte, as coisas ambientais são uma das pessoas que me vêm preocupadas, felizmente, dos bracarenses. E nós, e o parque das sete fontes, realmente é uma das preocupações que... Que está implícita na própria ideia de desenvolvimento da cidade. Graças a Deus, os... Registra-se quase uma unanimidade nos partidos, que quer nos partidos que sustentam o atual poder autotar, quer nas oposições para a consecução do parque das sete fontes. O Partido Socialista também mudou de opinião há uns anos nesta parte. Portanto, até agora, neste momento, é empenhado, ainda bem, na futura, no futuro parque. E isto, a par de outras coisas que têm feito na cidade, como parques das camelas, os recursos pedestres, as praias fluviais, as zonas de uma zera e várias freguesias. E, portanto, é bom que... Agora, tem que se perceber que isto, o parque das sete fontes, o destino que lhe tinha sido destinado há uns anos, era bem diferente daquilo que se verifica agora. Portanto, tudo isto exigiu uma série de medidas administrativas e políticas que, muitas vezes, não se conseguem desenvolver de um dia para o outro. E, de facto, é bom este virar de página e vermos ter o parque de sete fontes, que, aliás, parte dele, alguma parte já pode ser usufruído pelas pessoas. Enfim, já é uma parte pública, as pessoas já podem, enfim, usar, passear por lá... Sempre pôr. E aproveitar o parque, sim. E aproveitar o parque, sim, de facto. Sempre pôr. Mas agora já há um bocadinho mais público e que era... Sim, sim, sim. E com outra dignidade de tratamento. Logo a das madeiras, é bom que isso aconteça e que o parque, realmente, que tínhamos parque de sete fontes. É importante. Se me pudesse acrescentar aqui só um aspecto a este assunto, porque é um assunto, de facto, muito importante. Eu não acho, muito sinceramente, que a questão dos espaços verdes na cidade se vá resolver só com as sete fontes. Porque as sete fontes são mais um parque ou são mais uma ferramenta nesta estratégia de cidade que queremos nos próximos anos. Mas, ouvi e percebi o que o José Eduardo, ou melhor, percebi a intenção daquilo que ele quis dizer quando usou a palavra atraso. Porque, de facto, se estamos à espera de ela há muito tempo e essa coisa não chega, temos a tendência de dizer que ela está atrasada. Mas, do ponto de vista político, e aqui digo, sem qualquer tipo de reserva mental ou de outra índole, eu tenho plena consciência e digo, não necessariamente a minha defesa, mas para que as coisas se saibam nos termos em que elas, de facto, se passam, eu desafio qualquer agente político, seja ele da oposição, seja ele do meu partido, seja ele do político, o que quiserem, a dizer como é que fazia, de forma diferente, para estar, nem que fosse, um passo à frente daquilo que nós estamos. Porque é objetivamente impossível. Nós escolhemos um modelo para concretizar o parque. Toda a gente concordou que este era um modelo para concretizar o parque. E este modelo tem estes timings. E, portanto, já tive a oportunidade de fazer nas reuniões de câmara e no outro tipo de fóruns, onde tenho participado, e dizer abertamente, se alguém tiver um caminho diferente deste, que o diga. Estarei absolutamente disponível para seguir outro caminho, se houver outro caminho que concretize o parque, de forma mais rápida. Mas esse caminho não existe. Este é o caminho, e eu estou em querer, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista daquela que é a minha perceição, que é o caminho melhor para se concretizar o parque. E, repito, não vou desafiar ninguém, porque não fui desafiado nesse sentido, mas se, de facto, alguém tiver um caminho alternativo, que o aponte. Porque não o vai encontrar, porque não existe. Este é o caminho. É este o entendimento dos técnicos, é este o entendimento dos políticos, é este o entendimento dos técnicos externos à Câmara Municipal, é este o entendimento dos próprios proprietários. E, no fundo, e muitas vezes, entre aquilo que é o discurso público, acerca dos dossiês e aquilo que são as reuniões de trabalho, mesmo que eu, pessoalmente, me esforce por fazer com a oposição, na conversa que todos vamos ter no dia a dia, toda a gente percebeu que este é o caminho para as sete fontes. É óbvio que, volta e meia, aparece alguém a dizer que já devia estar pronto, mas isso revela, certamente, uma de duas características da pessoa que o diz. Ou desconhecimento, que é legítimo, as pessoas não têm que dominar todos os assuntos, ou má fé. Não estou a dizer que haja gente que, de má fé, diz que o parque devia estar pronto, mas, muitas das vezes, eu acho que, quando se fala deste assunto, se fala com algum desconhecimento, mas um desconhecimento até desculpável, porque, de facto, este é um dossiê muito intrincado, mas, repito, da minha parte e da parte do município, estamos perfeitamente conscientes de que este era o caminho a fazer e que não havia outro. João, mas aí, quem criou a expectativa sempre foi o Presidente. No fim do primeiro mandato teremos, no fim do segundo mandato teremos. Eu não me lembro de ouvir, muito sinceramente, de ouvir o Presidente de Câmara dizer que no fim do primeiro mandato tinha o parque pronto, ou que no fim do segundo mandato tinha o parque pronto. Eu esqueço a percepção que, muitas vezes, vai criando, mas, pronto, faz parte do jogo político. Mas faz parte, faz parte. Vamos continuar, vamos conectar com o parque e algumas das dificuldades, porque, na verdade, não tem a ver com uma questão de terrenos. Eu acho que só aquilo que o Presidente de Câmara conseguiu fazer, isto, sim, para mim, é de levar, é fazer com que fosse unânime a ideia de que ali deve nascer um parque. Porque, como o Joaquim disse bem, há poucos anos, não era unânime que ali deve nascer um parque. Sim, sim. E agora, a gente já ofereceria mais uma vez. Sim, desde 2011, que há um perfeito grande acordo em todos os partidos. Em relação a algumas dificuldades que se levaram ao atraso da questão do parque, claro, fala-se que os familiares do Dr. Sampaio existiram da ação judicial contra a Câmara Municipal de Câmara. Eu ainda não tive conhecimento concreto, ou melhor, eu tive conhecimento dessa situação, mas não vi ainda, muito bem, que o validasse, mas também é uma questão judicial. E também se diz que esses terrenos estarão a ser negociados com uma imobiliária. E o que lhe pergunto é o seguinte, tratando-se de terrenos classificados, o município tem preferência na aquisição dos terrenos. A Câmara poderá avançar para a compra? Sim. A Câmara terá sempre interesse em que o parque se concretize. A concretização do parque pode ser feita de várias formas. Através da iniciativa privada, quando a iniciativa privada tem direitos que são conferidos pelo pleno de urbanização. E quando a Câmara entender que a determinada altura deve substituir-se aos privados, por exemplo, imaginemos que um privado decida, no plano de urbanização, não seguir com as obras de urbanização para a frente, que não quer urbanizar, que não quer construir. O plano de urbanização tem um prazo. E, findo esse prazo, sem que os privados se manifestem, ou, no fundo, impulsionem qualquer tipo de ação, a Câmara pode substituir esses privados. Relativamente a essa questão em concreto, é o que lhe digo. Eu nem sequer fui notificado, enquanto parte, em representação do município, dessa desistência, portanto, nem sequer me posso manifestar, até porque é um processo para todos os efeitos, dentro daquilo que eu sei. Ouviu falar, tal como não, certamente. Sim, sim, sim. Mas estou no mesmo plano, ouviu falar. Muito bem. Queres comentar alguma coisa? Não, só mesmo para concluir, o João Rodrigues pega aqui também numa questão que me deixou particularmente curioso. Todos nós sabemos que as sete fontes não vão resolver o problema de falta de espaços de lazer que a cidade tem. Mas, eu recordo, em 2013, antes disso, o último executivo PS deixou planos para quatro parques da cidade. As sete fontes estavam lá incluídas, portanto, já não é assim há tão poucos anos que havia pessoas que não estavam interessadas na construção do parque. Mas foram deixados projetos para mais três. E em zonas altamente urbanizadas, já em 2013, e que hoje se feriram um grande agravamento. Eu recordo também, isto não é um ataque ao João Rodrigues, pelo amor de Deus, é uma constatação, até porque não era ele o vereador com a tutela, mas eu recordo da cedência de parques, de terrenos, que tinham sido expropriados com a função da construção de um parque urbano, no Parque Norte. E nós sabemos hoje que temos ali uma zona cada vez mais urbanizada, sabemos hoje que temos uma zona cada vez mais sedenta de espaços verdes, aliás, constou também, hoje está a ser um programa de constatações, constou também que numa grande urbanização feita naquela zona, houve moradores que não queriam livre acesso de todos os moradores às zonas anexas, às zonas verdes anexas aos seus prédios, portanto, o que diz também que as pessoas, tendo disponibilidade de espaço, afluem naturalmente. E eu acho que perdemos uma grande oportunidade também para a zona norte da cidade quando o município, quando o Executivo desistiu de construir o Parque Norte. Obrigado. Joaquim, para concluirmos esta questão, queres acrescentar alguma coisa? Não, basicamente, já foi tudo dito, realmente, sob as sete fontes, é preciso dizer como é que se fazia melhor, e até agora ninguém disse como é que se fazia melhor. O que quer dizer podem-se dizer uma coisa ou outra, perguntar algumas coisas, mas, de facto, que medidas é que há alternativa para isto poder andar mais rápido e mais célere para não ser feitas, até agora ninguém disse. E, portanto, parece-me que o que está a ser feito está a ser bem feito. Quanto ao resto, como eu disse, quer dizer, a questão do Parque Norte foi, aliás, foi uma coisa que foi arrastada há alguns tempos, se não me engano, até veio já do penúltimo mandato do Partido Socialista, aquilo anunciou várias vezes e depois não fez, e, realmente, a nível de espaços feitos da cidade, acho que nos últimos anos tem avançado. Agora, Braga, de tal maneira, tem tanto cimento, tanto botão, por mais que se faça, as funções são sempre que é pouco, não é? Mas, de facto, várias coisas têm sido avançadas, vários projetos, como já me referi há bocado, vou perguntar outra vez a repetir. E, enfim, espero que continue assim, que esta consciência ambiental já, de facto, apareça todos os partidos e toda a classe política para crescer, o que já é muito bom. Muito obrigado, Joaquim. Sr. Brindar, passamos agora para a política autárquica, para o centro histórico. O seu antecessor, o Dr. Miguel Bandeira, não era favorável à abertura de garagens no centro histórico. O que se tem verificado é que já há vários casos fechados, alterados, para que essas mesmas garagens possam ser construídas. Eu pergunto-lhe, há um desfazer das políticas do Dr. Miguel Bandeira ou há um distanciamento da visão que havia anteriormente para o centro histórico da cidade? Sim, eu percebo que se faça esse confronto entre aquilo que, aparentemente, vigorava com o vereador e que teria, aparentemente, deixado de vigorar comigo. Mas a proibição ou a não proibição de garagens no centro histórico não passou a vibrar comigo. Há um código regulamentar que já no tempo, já pelo menos desde 2013 ou 2014, deixou, ou melhor, continuava, foi reformulado e continuou a ser permitido a utilização de garagens no centro histórico. E depois, aqui, há vários assuntos que podemos decompor. Já não falo desse continuar do uso fruto da garagem, mas de uma nova construção em que as pessoas estão a ser alteradas. Eu percebi, diga que elas nunca foram proibidas. No texto, que é aquilo que interessa, eu sou jurista e olho muito para aquilo que a lei me impõe, eu não posso, enquanto vereador do urbanismo, tocou, proibir a abertura de vãos de garagem no centro histórico. Mas eu, quer do ponto de vista urbanístico, quer do ponto de vista daquilo que é, confundindo-se com o urbanismo, obviamente, a qualidade da vida das pessoas e aquilo que nós queremos como elemento atrativo do centro histórico, eu começaria por dizer algo que eu acho muito importante. Nós, há uma semana, aprovamos na Assembleia Municipal, primeiro aprovamos em reunião de Câmara e foi outro dia a aprovação da Assembleia Municipal, o estabelecimento de uma nova área de habitação urbana do centro da cidade. E uma das primeiras constatações que nós conseguimos fazer, e que eu acho que devemos divulgar de forma avarada, aliás, temos sido até contactados por outros municípios para saber como é que nós conseguimos chegar a este número, a população no centro de Braga, nomeadamente na área do centro histórico, aumentou 25% nos últimos 10 anos. Ora, eu acho que este número fala por si e diz muito daquilo, quer de que tem sido debate político à volta das questões do centro histórico, quer daquilo que nós achamos... Sim, porque nós estamos a ficar nos habitados de todas as cidades. Nós andamos há 10 anos a ouvir duas outras coisas. Uma, que o centro histórico da cidade está cada vez mais abandonado. Abandonado, ou melhor, até se fazem umas obras, mas as casas estão vazias. A segunda é que o centro histórico está a ser tomado pelo turismo. E a terceira é que dos habitantes que, de facto, para lá foram morar, estamos a falar de classes altas e de pessoas que têm uma capacidade aquisitiva muito acima da média, seja no mercado de arrendamento, seja no mercado de compra e venda. E o estudo que nós tivemos que fazer para elaborar estas novas áreas de reabilitação urbana vieram-nos dizer exatamente o contrário de tudo aquilo que os críticos, daquilo que tem sido feito no centro histórico, têm dito ao longo dos últimos 10 anos. Nós temos mais gente a morar no centro histórico. Nós temos muito mais casas destinadas à habitação do que ao turismo, mas uma proporção completamente desproporcional, nem se compara. E percebemos também que há pessoas de todas as idades e com capacidade aquisitiva muito diversificada a morar no centro histórico. Agora, para que as pessoas possam, de facto, morar no centro histórico, é preciso fazer algumas coisas que, comumente, essas pessoas que dizem que o centro histórico está a definhar, tendem a não concordar. E acho que um bom exemplo disso também é, por exemplo, aquilo que se tem feito ao nível das grandes casas existentes no centro histórico. É óbvio que se nós quisermos manter uma casa, como acontecia há uns anos atrás, aí sim, o senhor rico, que tinha uma casa com sete quartos, com não sei quantas casas de banho, com entrada para os funcionários, com entrada para as visitas, com entrada para quem lá mora, e se quisermos manter essas casas com essas configurações, nós das duas uma. Ou não vamos ter quem queira para lá morar, ou se tivermos quem quiser ir para lá morar, tem que ser alguém, em bom português, muito rico para poder comprar uma casa dessas. E é óbvio que neste decorrer e nesta lógica, nós percebemos que temos que permitir que o edificado antigo, obviamente que há muita coisa que deve ser protegida e continua a ser protegida, eu mais uma vez, eu tenho muitas vezes em debates, mesmo com associações de defesa do património, geralmente começa-se a reunião, ou as reuniões de trabalho, mais ou menos informais, com essas associações a manifestarem alguma preocupação acerca daquilo que está a fazer no centro histórico. E que eu digo, pois bem, tem todo o direito, é para isso que as pessoas cá estão, mas então vamos a casos concretos, apontem-me casos concretos de obras de reabilitação urbana que de facto estão a desrespeitar o património. E aí é que a conversa muda, porque cria-se uma espécie de uma perceção e de uma aparência de que se está a desrespeitar o património, que estamos a desvituar aquilo que é o centro histórico de Braga, mas a realidade, e eu repito, eu desafio, mais uma vez, um bocado como dizia na questão das sete fontes, as pessoas a apontarem casos concretos, isso não acontece. Nós temos, possivelmente, um departamento e uma direção municipal de urbanismo que é das mais exigentes do país em termos da preservação do centro histórico. Agora, nós com isso não podemos ser cegos e não podemos fechar a porta à evolução e à adaptação daquilo a que necessitamos. Repito, as antigas casas do centro histórico de Braga, que eram casas para pessoas de uma classe económica elevada, aquilo que nós comumente chamamos de casarões, é óbvio que são casas que nós temos que abrir a porta a que sejam transformadas para que possam ser, por exemplo, divididas no seu interior, para que mais famílias lá possam morar lá dentro. Sendo certo, obviamente, e sempre garantindo padrões de qualidade que nós achamos que devem ser os mínimos admissíveis numa cidade como Braga no século XXI. Relativamente à questão das garagens, é mais uma questão que parece que estamos a... É uma matéria que ganha, do ponto de vista do debate e da conversa, ganha uma amplitude que depois, na prática, também não tem essa importância. Primeiro porque não há assim tantos pedidos de abertura de vãos de garagem quanto isso. Não digo pelos dedos das mãos, mas quase aqueles que se autorizam durante o ano. E depois há outra coisa que eu aqui não vou conseguir demonstrar, quer porque vai estar no jornal em texto, quer porque estamos em vídeo e eu não consigo mostrar, por exemplo, no telemóvel. Nós temos tido excelentes casos, e no fim do programa eu posso-me mostrar, excelentes casos de transformação de fachadas no centro histórico da cidade, onde hoje podem, de facto, entrar carros para efeitos de garagem, e quem está de fora, pura e simplesmente, não nota que está ali numa garagem. Temos zonas, obviamente, todos os puristas... Na Rua do Alcaide, por exemplo, tem uma. Tem um exemplo. E há outros exemplos. Em outro dia, havia um munícipe que fez uma transformação destas numa fachada de centro histórico e que pediu uma reunião, duas semanas ou três a seguir, a ir morar para a casa que sofreu essa alteração. Porque ele dizia, opa, ninguém percebe que isto é uma garagem em que toda a gente estaciona à porta. E eu até me ri, porque dizia, esse é um bom problema que o senhor tem. Para mim é um bom problema, até fico contente que me venha cá dizer. Mas, de facto, hoje a evolução mesmo técnica do ponto de vista que é da arte, da construção, a própria preocupação dos arquitetos, outra coisa que eu noto, e aqui não só no centro histórico, em todo o urbanismo, nota-se que hoje a qualidade vende melhor. Do ponto de vista comercial, e eu obviamente não estou preocupado com a parte comercial, mas vou percepcionando as reuniões que eu tenho que responder, a qualidade vende. E mesmo nas zonas onde nós achamos que a qualidade não vende ou que tende a valer menos do que um centro, a qualidade vende. E hoje são os próprios promotores imobiliários a terem percepção disso e a fazerem tudo aquilo que fazem, praticamente tudo aquilo que fazem, com muito mais apuro estético e qualitativo do que acontecia há uns anos atrás. Por exemplo, mesmo fora do centro histórico, e fugindo daqui um bocado, mas para que se percebe aquilo que eu estou a dizer, eu acho que nos anos 80, 90, início dos anos 2000, ninguém via um empreiteiro a entrar numa Câmara Municipal no urbanismo, quase a, não digo que, a pedir para ter mais espaço verde do que aquilo que podia. Mas hoje há, hoje há construtores que preferem, percebem que vão vender melhor um apartamento, ou uma série de apartamentos, se tiverem não sei quantos metros quadrados de espaço verde à frente, do que se tiverem mais umas arrecadações, coisa que não aconteceu no passado e hoje. Portanto, eu acho que esta confluência daquilo que é o interesse das pessoas, daquilo que é o interesse público, é o município que o avalia, e do próprio setor, fazem com que tenhamos estes bons resultados e que, de facto, hoje se construa muito melhor na cidade, e espero eu, estamos a abrir portas a que se venha a construir no futuro, para que, no fundo, as pessoas tenham uma habitação mais condigna. E, repito, nós temos, então, relativamente ao centro histórico, temos dos sistemas urbanísticos mais avançados, que mais protegem aquilo que deve ser protegido, e passamos a vida, acho que um bom exemplo disso era como eu disse de início, passamos a vida a serem depelados por outras câmaras municipais com dúvidas como é que nós fazemos para manter isto ou aquilo, como é que nós fazemos para conciliar interesses. Portanto, mais uma vez, a velha questão da perceção e da realidade, que ainda há dias falei com o José Eduardo numa outra conversa, e esta área urbanística, e foi algo que eu também aprendi no último ano, a diferença entre, muitas vezes, a perceção e a realidade difere muito. Por isso é que é muito importante momentos como este e reuniões de trabalho que eu promovo muito, mesmo com a oposição, para podermos estar constantemente a explicar. Porque são problemas e a matéria urbanística, por exemplo, estávamos há pouco a falar das sete fontes, que não são de fácil compreensão às pessoas, não são de compreensão imediata e têm que ser explicados. E, portanto, eu agradeço sempre que me convidem para poder falar um pouco, para poder... Muito bem. José Eduardo, como é que tu vejas a política municipal para o centro histórico? É assim, isto não é tudo mar de rosas, não é? Não é tudo mar de rosas. Há aqui duas... Podemos mais algumas questões que depois de tempo passem, não é? Não, eu estive... Eu, no último mandato, estive presente em algumas reuniões da Comissão Municipal de Urbanismo. Acho que há algumas vitórias com este novo regulamento municipal também. De facto, deu para perceber que Braga não tem um problema assim tão grave, por exemplo, como outras cidades têm, como é o caso do alojamento local. numa lógica de número bruto. Há outros problemas do alojamento local que se começaram a sentir no pós-pandemia, isto é. Quem queria depois reconverter ou colocar no mercado de arrendamento comum os imóveis de alojamento local teve dificuldades, porque estamos a falar de tipologias muito pequenas e tipologias muito específicas que nem sempre vão de acordo também às necessidades das famílias. Vivendo no centro histórico tem custos. Um dos custos, eu recordo-me dessas discussões e para quem nos segue também lá em casa, o centro histórico, por exemplo, não permite que se coloque nos telhados e no topo dos edifícios painéis solares e painéis fotovoltaicos conforme nós o conhecemos, porque há uma lógica de manutenção de uma coerência de uma linguagem urbana que faz falta. Certamente haverá outra solução muito mais harmoniosa do ponto de vista estético, porque as cidades também vivem da sua estética e vivem também das sensações e da coerência que passam através das imagens que as pessoas guardam e esse é um dos exemplos dos custos que têm viver no centro histórico. Não entendo que toda a gente que queira voltar para o centro histórico ou que queira habitar no centro histórico deve até direto a uma garagem, por exemplo. Não. Primeiro porque é impossível do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista urbanístico. Depois porque seria só voltar atrás numa lógica antiga de termos uma das maiores áreas pedonais do país e nós vamos a qualquer cidade europeia da dimensão de Braga e se nós acharmos que é difícil termos carro em algumas zonas do centro histórico em Braga, podiam visitar outras cidades da dimensão da nossa, por exemplo, como Bruges, como outras cidades. Hoje em dia é muito fácil viajar. Nós temos é criar também uma política municipal muito mais virada para uma mobilidade sustentável também para as pessoas do centro histórico. Ficamos muito preocupados em ligar os principais eixos e inauguramos com pouca circunstância várias linhas de transportes urbanos para ligar os pontos nevrálgicos da cidade, os polos industriais aos polos de serviços, mas esquecemos também, esta seria a discussão para outro fórum, mas esquecemos também de um centro histórico que precisa de uma atenção muito especial do ponto de vista de mobilidade, sobretudo do ponto de vista de horários. Mas isso é uma discussão que não quero ter aqui. Agora dizer que... A mim parece haver algumas palavras elogiosas para esta política de município. Não há muitas coisas. A tipologia é um erro. As autorizações que demos ao alojamento local, muitas delas foram de formas erradas. Mas a tipologia é um erro. Porque nós também precisamos levar famílias para os professores. Há umas percebidas nos tribunais que eu adoro usar. Porque acho que dá para muitas citações que é o concebo, mas não concebo. Eu percebo aquilo que estás a dizer, mas não concordo nada. Compreendo. A questão da tipologia é óbvio que se estamos a falar de alojamento local, ou alojamento local, repito, eu não sei a porcentagem exata, portanto, como são números de um cartário a dizer um número errado, mas representa uma ínfima parte daquilo que foi reabilitado nos últimos anos no Centro Histórico de Braga. Eu repito, o Centro Histórico de Braga aumentou a sua população em 25%. Eu acho que não há na história da cidade, e digo aqui à boca cheia, possivelmente, nos mais de 2 mil anos da história da cidade, não houve momento em que o Centro Histórico, o Centro Histórico obviamente é uma inovação, mas que houvesse uma evolução tão grande, vamos falar nos anos de democracia para não ser descontextualizado aquilo que disse. Também gostava de dar a palavra ao Júlio. Não houve no Centro Histórico uma evolução tão grande e tão positiva de número de moradores como há hoje. E repito, num momento em que ao mesmo tempo no Centro Histórico continuam a subsistir comércios, restauração... As pessoas procuram outro tipo de qualidade. O Centro Histórico hoje, mas também digo uma coisa, nem toda a gente tem que morar no Centro Histórico no sentido em que... Eu não moro no Centro Histórico e gosto de morar fora do Centro Histórico. Outra... E só para concluir, outra grande vitória deste regulamento... Outra grande vitória deste regulamento e aqui é uma vitória também de todos os partidos que estiveram envolvidos nessa discussão pública foi o facto de... Ok, podemos estar aqui a falar de fachadismo e de um conjunto de coisas, mas é a possibilidade de podermos converter a propriedade que estava inicialmente licenciada para serviços e nós temos alguns casos muito concretos no Centro Histórico, ou seja, casos de imóveis que podem ser licenciados para a habitação, mas o seu contrário não ser permitido à luz deste regulamento. E isto são tudo questões que atraem pessoas ao Centro Histórico. Agora, o preço das habitações, um conjunto de coisas, isso fica para outra forma. Joaquim, porque és um grande propriedade do Centro Histórico e um amante do centro da nossa cidade, como é que vês estes dois pontos de vista tanto do seu vereador como do nosso colega. Eu gosto da cidade e do município todo, do conceito todo. O Centro Histórico do Braga é um centro que tem outros centros, como disse aqui o vereador João Rodrigues, com mais sucesso no país. Porque se verificarmos, tem. O que é que nós temos no Centro Histórico? Temos comércio, temos serviços, temos habitação, temos áreas de lazer, temos turismo e tudo isto é preciso para o Centro Histórico. E esta é a conjunção de fatores que faz um Centro Histórico pujante como tem Braga. Só se tivéssemos só habitação, aquilo seria um dormitório. Se tivéssemos só serviços, há um momento não passava lá ninguém. Se não houvesse lazer, os fins de semana, não sei o que, também seria, seria uma zona árida. E não é isso que se passe em Braga. Braga é uma cidade neste momento pujante, com um dinamismo forte, onde o Centro Histórico é dos mais dinâmicos que existe. Foi para o Centro Histórico que tivesse começado a recuperação do Centro Histórico, que tivesse começado tão tarde. Porque se Braga tivesse começado e até, nos últimos anos do Mesquita, até que estou a ver, no Nalpoim. Mesmo assim, muito tarde. Porque se tivesse começado, quando começou Guimarães, Aveiro, Viseu, etc., provavelmente tivesse começado a história que ainda é melhor do que temos até agora. Coisa é impossível viver. Quanto às condições, por exemplo, em Guimarães. Quanto às condições de habitabilidade, deixe-me ver o seguinte, quer dizer, ou dámos condições às pessoas. Porquê? Porque, peço-me essa desculpa, mas sou uma interrupção. A grande diferença, na minha opinião e daquilo que me tenha percebido, e falando com pessoas de Guimarães, portas, alguma adaptabilidade à modernidade. Guimarães, o seu maior património é também a sua maior entrada. Mas é preciso supesar todos estes interesses, é preciso olhar para o quadro... E há aqui uma coisa que só se exige. Para perceberem que isto é uma questão ideológica e até de reconhecimento, eu reconheço, não reconheço muitos, mas, por exemplo, há uma coisa que eu reconheço a Mesquita Machado. Ter coragem, no final dos anos 80, para tornar uma rua como a Rua de Sol, como a Rua Pedonal, não é para todos. Sim, sim, sim. E isso já foi um passo. Agora, entre esse passo e aquilo que foi feito até... Eu percebo que na altura da capital do Pedro Juventude já houve alguma reabilitação urbana, mas, sobretudo, e aqui, a chamar-nos de Rua ao seu dono, com a entrada de Ricardo Rui no Executivo Municipal, houve muita coisa que poderia ter sido feita e que não foi e que eu acho que nós, nos últimos 10 anos, cumprimos de forma... Justo, queres conversar, o teu Rosso? Só para dizer o seguinte, quer dizer que é preciso uma coisa que me machenterá, porque o programa já lhe é adiantado, a única questão é o seguinte, é que é preciso dar-lhe de usar as pessoas para habitarem no centro histórico. Supomos muitas casas, senão o torna-se inabitável. Neste momento, imaginem... É evidente que, sujeito a regulamento e a regras de entrada e saída, mas é evidente que tem que haver a possibilidade das pessoas com habilitação guardarem os carros nas garagens quando houver possibilidades para isso. Donde ninguém paga, lá vai. As pessoas idosas, como é que fazem? Quem vai fazer compras, como é que vem? O Braga é uma necessidade chuvosa, deixa o carro distante e depois vem a pé com as compras, como é que para os filhos que vêm das escolas. Acontece em todo lado. Mas temos que saber regulamentar e perceber isso. Quando falam em Borujo, por exemplo... Sim, mas a atenção, a nossa abertura de novos vãos de garagem é fora da zona pedonal. O centro histórico vai muito para lá da zona pedonal. Mas mesmo assim, as pessoas que vivem ali têm que dar umas condições dentro de um tempo. Claro, claro. A cidade não é possível ter carros. Por exemplo, em Borujo, se falas em Borujo, eu vi lá um grande. Estes estudando com as de Europa, eu vi lá um grande. Há muito acesso, há muito acesso de carros ao centro histórico de Borujo. Agora, limitado, sujeito a regras. Mas há. Onde é que estacionas, em Borujo? Não consegue. Não consegue. Seis alguns situações. Não, 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 não. Vamos a passar. Estávamos a falar do tráceo e das dificuldades. Se eu fazer a pergunta para quando o início das obras do túnel da Avenida Liberdade? Já há alguma provisão? Essa matéria não é da minha competência. Para cá, eu conheci o mês são para a semana. Para a semana, sim. E vai demorar os 250 dias que estavam previstos. Isso não é matéria da minha competência. Daqui era da minha competência. Fui eu que desenvolvi inicialmente o projeto inicial. Entretanto, os lucros presentes até teve pequenas alterações. Teve uma pequena alteração, uma pequena grande alteração. Aqui estou a ser irónico no preço, porque passou o tempo e os preços aumentaram. Também houve alguma reformulação de base naquilo que estava estatuído, mas sim, começam para a semana. A intervenção no túnel e na própria Avenida. Mas sobre isso, não queria alongar muito. Não é matéria da minha competência. E não te enfiassem para também vamos avançar a sério? Sim, nós estamos à espera que o Governo não avance. Nós pagamos o projeto que não tinha ficado combinado e agora o responsável. E o que pagava a empreitada? Mas até hoje ainda não estamos a empreitada. E, mais uma vez, de forma muito direta e para que as pessoas percebam, lá está mais outra questão de percepção. Não há de enfias, que nós dissemos e devemos continuar a dizer até que aquilo esteja pronto, que nos vamos empenhar para que a obra seja feita. Não há de enfias parece-se que a estrada é nossa e que nós não mexemos nós, Câmara, que é a nossa Câmara e que nós não mexemos no Nó de Enfias porque não queremos. Não, o Nó de Enfias é do Estado Central. O Governo é que tem competência de fazer a obra no Nó de Enfias. Mas, nós, para facilitar a vida ao Governo, pagamos parte do projeto, do projeto desenhado e das especialidades para que a obra se pudesse fazer com maior velocidade. Portanto, mais do que isto, não sei, só se quisermos ir buscar o Ministro Galamba, se ele ainda estiver no Governo, prende-o Cãem Braga até ele fazer a obra. Muito bem. Estamos a falar do trânsito. Avançamos para outra questão que tem a ver com o projeto Eu Já Passo Aqui. Ah, e por aí a ideia de que as obras não se coadunam com as necessidades do cotidiano e, como exemplo, é a Avenida do Dr. António Palha, onde as rotundas tiveram que ser reformuladas para que os tocarros pudessem contornar essas mesmas rotundas. O que a avaliação faz hoje desse projeto? Essa é mais uma matéria que não é da minha competência, a competência da oradora das obras municipais e da mobilidade. Pois, embora, lá está, como eu tive as obras municipais no último mandato, muita gente que eu ainda as tenho, mas eu não tenho obras há dois anos e, portanto, eu, essas matérias urbanísticas, matérias de habitação, o resto é onde vamos ter um investimento previsto na estratégia local de habitação de 123 milhões de euros até 2026, uma autêntica revolução na hora da habitação em Braga, mas, relativamente, eu já passo aqui. e, olha, eu vou-lhe ser muito sincero, eu percebo que as obras, e, repito, vou estar a fugir daquelas que são as minhas competências, vou estar a falar da matéria que não é minha, mas, como tenho algo bom a dizer, vou ousar dizer, as obras são, a obra por si é uma coisa chata, chateia as pessoas, as pessoas não gostam, não gostam de ter na porta da minha casa, quando eu tinha as obras municipais, eu próprio, às vezes, quase me chateava comigo mesmo, porque as obras chateiam. Agora, há uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem e acho que quem frequenta as áreas que estão a ser intervencionadas, por exemplo, falou da Avenida António Palha, Avenida António Palha, Avenida Longe no Segundo, toda aquela psicologia que se está a fazer e a própria reabilitação dos passeios na zona, na variante da encosta, eu acho que, eu não tenho dúvidas que aquilo está muito melhor do que o que estava. Eu não tenho dúvidas que o produto final é muito melhor do que aquilo que existia antes. Agora, eu percebo que as obras possam, às vezes, causar algum empecilho, principalmente se demorarem um pouco mais daquilo que estava inicialmente previsto. Mas lá está, eu acho que, repetindo, indo ao final e ao fim e à conclusão que é aquilo que eu acho que interessa às pessoas, acho que os espaços estão manifestamente melhores. Agora, compreendo que incomoda as pessoas, principalmente quem tem comércios ali na zona, enquanto as obras correm, depois as obras passam. Eu não sei se o José está no caso de dizer sobre isto, mas dado que não é da competência do Sr. Vereador, de certo, avançámos esta parte em que vocês teriam... Ele já está nos costos no fim do programa. Pronto, exatamente. Vamos só a uma última pergunta, então, porque estamos no fundo. Só. Tem a ver com o programa de arrendamento acessível. Este programa tem como objetivo a oferta de habitação, as candidaturas podem ser feitas até dia 29 dezembro pela Bracabito. Como é que estamos neste processo? Sim, o programa de arrendamento acessível, eu acho que nós, no último ano e meio, há uma lista, um rol de seis ou sete temas que eu acho que podem ser abordados aqui, mas pronto, uma vez temos pouco tempo, eu vou tentar resumir aquilo que temos feito, que é grande parte daquilo que temos feito ao ano do último ano, do último ano e meio, que tem a ver com as questões da área da habitação. Quando eu tomei a área da habitação, nós tínhamos uma estratégia local de habitação que prevê um investimento de 45 milhões de euros até 2026. Nós, Câmara Municipal, apresentamos uma reforma a essa estratégia local de habitação, uma revisão, não gostava de sair a palavra, onde aumentamos o investimento para 123 milhões de euros previstos, entre a intervenção municipal, a intervenção a nível do primeiro direito e ao nível de uma série de intervenções com outros atores. E, no fundo, aquilo que estamos a fazer, tentava dividir isto em dois ou três eixos. Em primeiro lugar, promover a dignificação da habitação em Braga. Eu acho que nós, em Portugal e em Braga, de forma muito particular, temos sobretudo um problema, para além da falta da habitação e da questão da habitação, do acesso à própria habitação, à habitação condigna. Há uma série de razões, até históricas e culturais, que levam a que a habitação em Portugal seja como que inadaptada, por exemplo, à meteorologia que nós temos, são casas, comumente, como nós estamos, por exemplo, de quentes no verão, muito frias no inverno. E há um grande investimento através do programa Primeiro Direito, com um número muito avultado de famílias, seja em bairros da Câmara Municipal ou em frações da Câmara Municipal, seja em frações com beneficiários de direitos, onde são proprietários que lá moram. A Câmara Municipal, através do Primeiro Direito, tem perto de 90 milhões de euros, ou está, candidatou-se a 90 milhões de euros de investimento numa série de habitações. Nós começamos já com intervenções no bairro das Andorinhas, temos cento e tal fogos, cento e tal casas, cento e tal apartamentos que estão a ser intervencionados. Ainda na última semana tivemos a oportunidade de estar com a Ministra da Habitação, que veio conhecer aquilo que estamos a fazer no bairro das Andorinhas. Temos mais uma série de investimentos previstos e temos lançado uma série de medidas, avulsos, mas todas elas dentro de uma estratégia na área da habitação. Falei há pouco nas áreas da reabilitação urbana, que nós duplicamos a área entre aquilo que foi aprovado em 2011 e em 2015 e aquilo que nós agora temos em vigor. Nós duplicamos a área onde se pode, grosso modo, este interessa às pessoas, construir com 6% de IVA em vez dos 23% normais, habituais. Portanto, isto também é fomentar a habitação. Nós lançamos um programa de apoio ao pagamento a um préstimo bancário, não digo o único, porque, entretanto, já há outras cidades que o replicaram, mas que eu digo bastante inovador. Portanto, acho que aqui também é muito importante ressalvar o facto destas respostas na área da habitação que eram comumente endereçadas a classes sociais com menor poder aquisitivo, pessoas que tinham menos possibilidades, e hoje nós abrimos os apoios sociais na área da habitação à classe média. Hoje, alguém ou um casal que ao fim, ao final do mês, perto de 2 mil euros mensais brutos, consegue ser apoiada, quer para o pagamento da prestação de renda, quer para o pagamento da prestação bancária, se tiver habitação própria, e também lançamos este programa de arrendamento acessível, que é um programa onde eu acho, acho ou não tenho a certeza, que toda a gente ganha, mas ganha mesmo, porque há benefícios para os proprietários, há benefícios para os inquilinos e há benefícios para o município, que consegue fomentar a habitação a preços controlados no território municipal. De forma muito simples em que é que consiste? Quem tiver uma habitação que queira colocar neste mercado de arrendamento a custos controlados, em primeiro lugar, consegue alguma coisa muito boa, consegue colocar o mercado de arrendamento tendo como contraparte o município, o universo municipal, neste caso, através da Braga Vite, o que muitas vezes afasta as pessoas do mercado de arrendamento, ou senhorias, por exemplo, é terem a certeza de se vão ter um pagamento, autorização que se vai ser dada ao imóvel. E aqui, acho que o município não há ninguém melhor e nem com o melhor nome para ser contraparte num contrato connosco do que um município como a Braga. O município de Braga compromete-se a ser um município a pagar as rendas no tempo devido e, no fim, a realizar as obras necessárias para que o imóvel possa ser entregue nos termos em que foi disponibilizado no início do contrato. E depois, se os proprietários colocarem o imóvel no mercado de arrendamento aos preços que nós temos estabelecidos, mais uma vez, não quero dar a ser porque eu não os tenho de cor, mas é uma coisa do género os T1 a 250 euros, os T0 a 250 euros, os T1 a 300 euros, os T2 a 350 euros e por aí acima, se colocar por estes preços, primeira vantagem, celebra o contrato com o próprio município, segunda vantagem, não paga IRS ou IRC, dependendo se é uma pessoa coletiva ou uma pessoa singular, pelos proveitos que tirá desse contrato de arrendamento e depois ainda tem outra vantagem, que esta é exclusiva do município de Braga, foi uma decisão nossa, não paga em mim pelo período em que o contrato vigorar. Ou seja, quem colocar o seu imóvel no mercado de arrendamento a custos descontrolados, tem a segurança de ter o município como contraparte, não vai pagar IRC ou IRS, dependendo do caso, dos proveitos que tirar desse arrendamento e não paga em mim. E portanto, acho que está aqui uma vantagem enorme que está quantificada. Atenção, nós, por exemplo, nós temos um quadro comparativo, as pessoas podem simular no site da Braga Habit, quanto é que ganham em se meter os seus imóveis neste regime e há pessoas que colocando um imóvel, por exemplo, no mercado de arrendamento por 400 euros, com os proveitos que têm ao nível fiscal que a Câmara Municipal lhe atribui, era como se estivessem um apartamento a arrendar por 700 ou 750 euros. Com a certeza que tem como contraparte o município de Braga. E aqui convidava, quer os leitores, quer quem nos está a ver, a consultar o meu site da Braga Habit, porque isto é um programa com algumas especificidades para conhecer, porque de facto é um programa que traz muitas vantagens, traz vantagens para senhorios e para inquilinos e sobretudo promovem o arrendamento acessível. Muito obrigado, senhor Presidente. Para concluirmos, José Eduardo, achas que a Câmara podia ir mais longe? Ministro, o João Rodrigues acabou de dar aqui, acabou por nos ajudar aqui a fazer também uma leitura daquilo que é o programa Mais Habitação do Governo, que foi tão criticado por tantas pessoas, sobretudo aqui em Braga. Mas há aqui uma questão que é fundamental é nós percebermos, o Governo percebeu isto, a Câmara Municipal de Braga percebeu isto e a meu ver tarde, tarde porque não fomos capazes de prever um aumento de população que já tinha sinais claros desde 2010. Há um conjunto de mecanismos também que foram um entrave ao desenvolvimento do Parque Administrational, a política de saldo zero, que, por exemplo, para mim é um retrocesso brutal no desenvolvimento das zonas periféricas da cidade e nas zonas fora do centro e hoje temos a noção e a dimensão de que não chega toda a construção que nós vemos na cidade. Até porque toda a construção que nós vemos a florescer na cidade muitas das vezes convenhamos não é habitação acessível sequer a classe média. Quando numa cidade como Braga temos apartamentos T1 e T2 a partir de 200 mil euros isso é uma minoria. Nós continuamos a ter basta ver por exemplo ainda outro dia havia uma tabela com as taxas de esforço do cidadão médio de cada uma das capitais distrito nós continuamos a ser a segunda capital distrito com o esforço para a habitação é o segundo mais baixo do país e portanto ao contrário e lá está aí que a própria evolução ao longo dos anos foi o segundo mais baixo do país e isto também se deve muito ao município por exemplo algo que nós não falamos aqui que eu gostava de ter mas não sei o que escolho de termos tem a ver com a questão do urbanismo por exemplo o urbanismo muitas vezes comumente é falado em todas as câmaras municipais não é só em Braga como uma área onde as câmaras municipais não se calhar não trabalham com a velocidade que deviam trabalhar Braga nos últimos 5 anos foi por 4 vezes a cidade que mais licenciou edifícios seja para construção nova seja para reabilitação e tu azer isto porquê? porque de facto às vezes há essa percepção de que os serviços de urbanismo não funcionam mas era importante João percebermos é qual o tempo médio de espera desse licenciamento mas mais uma vez José Eduardo o tempo de espera desses licenciamentos será tão curto quanto à correção com que os processos foram instruídos e com isto quer dizer o que? é algo novo basta aquilo que eu próprio aprendi quando fui para a Câmara Municipal e estávamos aqui um debate para mais 10 horas que tem a ver uma forma como estes processos são instruídos eu garanto a qualquer munícipe que se um processo entrar na Câmara Municipal de acordo com aquilo que a Câmara Municipal diz que é a partida a forma como deve entrar a partida ao fim de muito pouco tempo a obra está licenciada o resto como acontece com centenas de obras todos os meses em Braga claro que há umas onde isso não acontece temos que concluir e agora vais desculpar vou passar a bola aqui ao Joaquim porque já passa bastante já passa bastante mas ainda estou em memoria face à coligação só para finalizar estratégico deixei-vos mais à vontade um bocadinho vamos a ver naturalmente em outros programas se for preciso falar-me mais o que eu queria dizer é o seguinte é que realmente o problema da habitação em Braga é um problema repleto do problema da habitação do país e tem algumas políticas tradicionais erradas que temos tido nos últimos anos de fato a Câmara de Braga através do João Rodrigo está a dar uma resposta a abarcar uma situação de pessoas que realmente têm dificuldade de habitação e não só a câmara das pessoas que têm mesmo mais dificuldade mas também a abrigência como acabou de dizer também uma classe média do ponto de vista cada vez haver mais pessoas que possam ter apoio da sua habitação é bom que isto exista por outro lado é mau que haja necessidade que exista porque cada vez há pessoas com mais carência com mais dificuldades portanto é preciso este tipo de medidas precursoras que o João implantou em Braga que seriam de isento e de curiosidade outros municípios para ver o que é que isso está a fazer penso que são medidas válidas altamente benéficas e no final de este ano cá estaremos com certeza para avaliar o seu desempenho e se cobriram nos seus objetivos a parte disto também parece-se muito importante algo que tarda aqui que é a aprovação do PDM de Braga onde se sabe o PDM que está vocacionado mais para o aumento da construção da habitação para o desenvolvimento da parte económica a câmara de Braga já desde abril do ano passado que viu o PDM para a comissão de localização da região norte penso que já tarda um bocado penso que já tarda um bocado já respondeu mas pronto agora já está atrasou temos aquela lá na espera agora estamos a andar esperamos que as coisas resolvam portanto fico por aqui para não dar mais tempo e que momento para os seus telespectadores mas obrigado obrigado Joaquim hoje vamos deixar ficar por aqui há um bocado de pressa foi o 3 de 4 desta semana a mim resta-me agradecer ao nosso convidado de hoje o vereador João Rodrigues e aos meus colegas do painel até ao próximo programa obrigado